Boa tarde, eu sou a Thais Alessandra dos Santos, eu sou residente do primeiro ano da Clínica Médica de Pequenos Animais. Eu quero agradecer ao GEPA pelo convite de poder estar falando um pouquinho desse assunto tão importante na rotina clínica. Então, eu vou falar sobre transfusão sanguínea em pequenos animais. Então, o que é a transfusão sanguínea? Ele é um procedimento que consiste na transferência de sangue total, ou os seus nemocomponentes, de um doador para um receptor. Com o objetivo, então, de promover a estabilização da vida. Então, o que significa isso? Que você vai utilizar esse sangue para estabilizar o paciente, mas você vai precisar descobrir o que levou a ele a necessidade dessa transfusão. Para você poder tratar ele adequadamente e ter um sucesso nessa terapia. Antes que eu esqueça, eu já vou falar da palavra-chave, que é hemocomponente. Então, sobre o histórico da transfusão sanguínea, em humanos, ela já começou a ser realizada lá no século XVII. Depois que eles descobriram a teoria da circulação, começaram a fazer acessos endovenosos. Mas, ela só foi difundida mesmo no século XX, com as descobertas tecnológicas que a gente tem até hoje. Então, o que eles descobriram, né? Que eles sabiam que, às vezes, quando eles transfundiam, ocorriam reações por diferenças entre indivíduos. A utilização dos anticoagulantes para evitar que esse sangue coagulasse e tivesse um melhor armazenamento e também por uma melhor transfusão. Conseguiram separar esse sangue nos hemocomponentes e trazer benefícios para essa terapia. E também, né, acabaram descobrindo que existiam doenças que podiam ser transmitidas, né, pelo sangue. Então, né, começou a ser feito o diagnóstico dessas doenças antes de realizar a transfusão sanguínea. Na medicina veterinária, esse processo, ele foi mais lento. Mas, ele vem crescendo nos últimos anos. Então, a gente já consegue ver em grandes cidades, laboratórios que têm banco de sangue, que conseguem separar em hemocomponentes, o que facilita muito o trabalho do médico veterinário. Então, da mesma forma que humanos precisam de doadores, né, nos animais não é diferente. Então, para a gente selecionar quais animais, eles precisam passar por uma triagem, né. Então, para os cães, eles precisam ter acima de 25 quilos de peso corporal, ter uma idade ali de 1 a 8 anos, ter um VG mínimo de 40% para evitar que esse paciente, né, que está doando, se prejudique, né. Se ele tiver um VG muito baixo, ele vai acabar perdendo esse sangue e pode trazer malefícios para ele. Taca a vacinação e a vermifugação em dia, ter controle de ectoparasitas, porque a gente sabe que muitas doenças são transmitidas por esses ectoparasitas. Não podem apresentar doenças ou transfusões prévias e devem apresentar um temperamento dócil, né. Porque depois, eu vou mostrar um videozinho, vocês vão ver que a colheita do sangue, ela é muito rápida. Então, né, se o cão colaborar, vai ser muito mais rápido, muito mais fácil para ele e muito menos indolor. O cão, ele consegue doar no máximo 20 ml por quilo. Então, você vai calcular ali, né, vai saber o peso dele e vai calcular isso para poder colher esse sangue. Em relação aos gatinhos, né, eles devem apresentar um peso acima de 4 kg, mas sempre lembrando, né, que você tem que avaliar bem esse gato, porque existem gatos de 4 kg que é pura banha, então esses não vão ser selecionados, porque, né, gordura, não tem sangue ali, então você vai prejudicar esse gatinho, né, né. Porque, ah, a Thaís é chata ou as outras pessoas que indicam são chatas. Não, é porque vai prejudicar esse animalzinho, né, então pegar gatos grandes com 4 kg ou mais. Ter uma idade ali entre 1 a 8 anos, ter um VG mínimo de 35%, apresentar vacinação e vermifugação em dia, ter um controle de ectoparasitas, não apresentar doenças ou transfusões prévias também. E aqui, né, eu coloquei, né, eu coloquei, é, apresentar um temperamento dócil, mas quem nunca acompanhou uma colheita de sangue de gatos, sabe que a gente vai ter que fazer a, uma sedação nele, né, porque ele tem um comportamento totalmente diferente do gato, do cachorro. Então, para a gente colher a quantidade que a gente precisa, a gente vai ter que fazer essa sedação. Mas a gente solicita, né, porque a gente vai manejar esse gato. Então, se ele for muito agressivo, isso dificulta um pouco o trabalho do veterinário, mas também não é impossível. Então, a gente achou esses doadores, né, então o que a gente faz? A gente deve fazer um exame físico completinho, então quem já fez semiologia sabe fazer esse exame físico completo, vai avaliar, né, para ver se esse gato ou esse cão está bem clinicamente. Você pode fazer também a avaliação laboratorial com hemograma e perfil bioquímico, para saber se esse paciente, né, não está bem. E também é indicado fazer o diagnóstico de alguns agentes infecciosos. Para os cães, os mais indicados seriam a erlíquia canis e as outras erlíquias, dependendo da região que você estiver, Bruxela, a Babésia, a Girofilaria, a Leishmania e a Rangeli. Principalmente aqui na região, que a gente tem bastante caso de Rangeli, seria importante diagnosticar. E para os gatinhos, seria importante diagnosticar contra a Filve, Filve, contra a Filve e os micoplasmas, né, mas como que é a realidade que temos? Em lugares que tem bancos de sangue, eles fazem todos esses testes, né, então é mil maravilhas, porque, né, eles vão e acham, ah, você quer, seu cãozinho quer ser doador? Ah, quero, você ganha um hemograma, o perfil bioquímico e também todos esses exames para saber se ele tem algum agente infeccioso. Então, você compra uma bolsa ali livre de tudo isso. Porém, aqui, como a gente não tem um laboratório assim, a gente precisa colher esses aí, a gente colhe a bolsa ali total e a gente não consegue, né, avaliar esses agentes. Então, né, fica complicado, mal e mal e a gente acha um doador que ainda era a gente conseguisse, né, o ideal seria, né, a gente avaliar todos esses agentes. Porém, você deve informar isso, né, para o tutor do gatinho que vai receber, ou o cão que vai receber esse sangue, né, que a longo prazo ele pode acabar desenvolvendo alguma dessas doenças, porque a gente não sabe a viabilidade desse sangue. Então, tá, o meu paciente passou todo o teste, tá saudável, tá bem, tá belo. Então, vamos o quê? Colher esse sangue. Então, a gente separa o material que a gente vai colher. Para os cãezinhos, a gente usa a bolsa de transfusão, que é utilizada em humanos, né, com aquela agulha enorme. E para os gatinhos, né, como é difícil, né, o volume é muito menor, a gente utiliza seringas. A gente puxa o anticoagulante nessas seringas. Normalmente, a gente utiliza o CPDA, tanto em cães quanto em gato, que é o que já vem na bolsinha. E nos gatinhos, a gente usa scalps, normalmente, de tamanho 19G. Mas, você pode, né, utilizar uma seringa de 60ml, ou pode usar várias seringas de 20ml. Eu acho que o melhor seria seringas de 20ml, por causa que... Por causa que... Porque é mais fácil de puxar, né. Se vocês nunca colheram, vocês vão ver que tem um pouquinho de dificuldade, né, de ficar ali puxando essa seringa. Então, a de 60, ela tem mais pressão, vai ser mais difícil. Mas, vai ao critério de cada um. E como que você... Qual a quantidade, né, de anticoagulante para seringa, né? Então, tem um cálculo que você pode fazer de regra de 3, que na bolsa de sangue, para os cães, vem 63ml de anticoagulante para 450ml de sangue que você vai colher. Então, você faz uma regra de 3. Quanto que você vai colher do gato? Sei lá, 50ml. Então, você faz uma regra de 3 e vai saber quanto de coagulante para aquele volume de sangue. Ou você pode calcular 1ml de anticoagulante para cada 9ml de sangue. Daí, você vai puxar na seringuinha ali e vai colher. Daí, esses pacientes vão ter que fazer tricotomia da região ali da veia jugular, que é onde a gente colhe, e fazer uma boa anticepsia, né? Porque a gente tem que lembrar que é sangue, né? Que é um ótimo meio de cultura para as bactérias. Aqui tem um videozinho de como ocorre a colheita nos cães. Eu achei esse videozinho no YouTube, que é de um laboratório nos Estados Unidos, se eu não me engano, que faz bolsa de sangue, né? É um laboratório que tem essas bolsinhas. Então, vocês vão ver como é simples fazer. Normalmente, a gente utiliza uma pessoa para fazer o garrote, a outra, né, para perfurar ali a região da jugular, e a outra pessoa vai ficar lá na bolsinha, homogenizando, normalmente abaixo ali da mesa, homogenizando, para que tenha, né, anticoagulante para todo esse sangue que você colher. Então, aqui tem um videozinho, deixa eu mostrar. O cachorro pleno ali, deve ser já doador recorrente. Olha como ele está calmo. Ela vai perfurar ali, se a jugular, veja que a moça está fazendo o garrote ali. Pode ser que destravasse um pouco de sangue assim, né, porque vocês nunca viram uma agulha de colheita, ela é bem calibrosa. Ali eu não sei porque que não tem ninguém homogenizando, mas... homogenizando, se for, você. Bem simples. E daí aqui, de um gatinho. Esse aqui eu achei no YouTube também, é de uma clínica na Turquia, mas só para mostrar, né, como que faz para quem nunca viu. Aqui o gatinho anestesiado, pleno. Olha essa jugular maravilhosa, que não precisa nem de um garrote para você enxergá-la. A moça com o scalp ali vai fazer o garrote, vai perfurar. E a segunda pessoa ali vai puxar o sanguinho na seringa. Ali eu só não entendi, né, que ele espera chegar o sangue até lá, para depois acoplar a seringa. Normalmente a gente já está acoplado e já vai puxando ali com o anticoagulante. E normalmente a gente fica homogenizando também, com a seringa assim, ó. Eu estou puxando a seringa, eu vou homogenizando para, da mesma forma que seria com a bolsa total, né. Acho que deu para entender, né. Quem não tiver dúvida ainda. Então tá, gente, colheu, a gente tem uma bolsa de sangue total. Então o que é que tem nesse sangue? Quando o sangue é fresco, né, quando a gente acabou de colher, ele tem eritrócitos, leucócitos, plaquetas, fatores de coagulação, albumina e imunoglobulinas. E quando a gente estoca esse sangue, né, a gente pega o sangue e não utiliza na hora, vai estocar em refrigeração entre 2 a 6 graus Celsius por no máximo 35 dias. Só que esse sangue estocado, depois de algumas horas, ele já perde as suas plaquetas e os fatores de coagulação. Então a indicação de transfusão é para anemias em geral, hemorragias agudas, distúrbios de coagulação, mas somente se for fazer o sangue fresco. Porque o sangue estocado, você não vai estar resolvendo o problema do animal. Porque não tem mais plaquetas e nem fatores de coagulação. Então como que eu calculo quanto que o meu gato, quanto que o meu cachorro, precisa de sangue? Você vai fazer essa formulazinha que é muito utilizada, né, que ela vai dar o volume total com o peso do receptor vezes 90, se for um cão, ou 70, se for um gato, vezes o hematócrito desejado, ali para os cães é de 25% a 30%, e para os gatos é de 15% a 20%, menos o hematócrito do receptor, dividido pelo hematócrito do doador. Então, por exemplo, ah, o meu gatinho tem 10 quilos, daí vai fazer, nossa, 10 quilos um gato, ignora, o meu cachorro tem 10 quilos, 10 vezes 90, daí o hematócrito que eu desejo, ah, sei lá, 25, ele está com 11. Então eu desejo 25, menos 11, que ele está, dividido pelo do doador. Daí você vai ter feito, né, o VG da bolsa, né, então pede-se que no mínimo o cão ali tenha 40, mas vai ver, às vezes tem mais, tem um pouquinho menos. E tá, então sei o volume total que o meu paciente precisa, então vou infundir, né. Nos primeiros 30 minutos, é indicado uma taxa bem mais baixa para caso ocorra reações transfusionais. Então a taxa ali é de 0,25 ml quilo. E depois, né, se passou esses 30 minutos e não ocorreu nada demais, você pode aumentar essa taxa para 10 a 20 ml quilo hora. E não pode passar de 4 horas esse período de transfusão por causa da contaminação bacteriana. No caso de pacientes cardiopatas que não toleram grandes volumes, você vai ter que fazer uma taxa mais baixa, ali de 4 ml quilo hora. Então, tá, se você puder separar esse sangue, você consegue separar nos hemocomponentes. Então você tem ali o sangue total, você consegue separar em concentrado de hemácias, em plasma rico em plaquetas, em concentrado de plaquetas, e no plasma fresco congelado. E a partir desse plasma fresco congelado, você ainda consegue o crio precipitado. Esse crio precipitado, ele tem altos valores de fatores de von Willebrand e alguns outros fatores de coagulação, que é mais utilizado mesmo para cães com doenças de von Willebrand. Então, né, não é tão comum essa doença, mas se você um dia pegar e estiver em uma cidade que tenha, você vai pedir só o crio precipitado de verde, de fazer um sangue total, por exemplo. Aqui tem ali os hemos derivados, é porque eu peguei esse esqueminha de humanos, né? Então, ignora. Então, quais são os benefícios, né, de eu fazer uma transfusão com hemocomponentes? Porque eu vou estar tratando especificamente o que o meu animal precisa. Então, o meu animal está anêmico. De vez de transfundir a bolsa total, eu poderia fazer apenas um concentrado de hemácias, né, que eu resolveria o problema dele com uma bolsa ali com volume menor. Ou, ah, meu paciente está com um distúrbio de coagulação. De vez de eu, né, tacar uma bolsa inteira, posso fazer apenas um plasma nele. Vou minimizar reações transfusionais. Por quê? Porque a gente sabe que as reações, elas não são causadas apenas por antígenos presentes nas hemácias, nos eritrócitos, né? Hemácias e eritrócitos são as mesmas coisas. Mesmas coisas. São a mesma coisa, porque só muda o nome. Por quê? Porque a gente sabe que leucócitos, plaquetas, o plasma em si, né, ele pode causar reação transfusional. Então, se eu posso minimizar, a chance disso ocorrer é muito melhor para o meu paciente. Diminua os riscos de hipervolemia. Então, ah, o meu paciente é cardiopata, tem alguma doença renal, então, que não pode receber um volume muito grande. Então, você pode ajudar ele transfundindo apenas um hemocomponente. E o que eu acho, assim, mais importante é que você consegue salvar mais que uma vida, né? Então, com uma bolsa de sangue, que é o que a gente faz aqui no CAVE, a gente consegue, né, colher e ajudar só um paciente, né? Mas, se você consegue separar esse sangue, você vai salvar dois, três pacientes. Por quê? Ah, se um está anêmico, você vai dar o concentrado de hemácias. Ah, o outro está com... com CID, né? Que seria a coagulação intravascular disseminada. De vez em que você fazer o sangue total, você fazer só plasma. E o outro, ah, o paciente está com trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas. Você vai fazer só o concentrado de plaquetas. Então, olha os benefícios, né, pra esse paciente. E quanto que você pode salvar, né? Só com um doador lá. O doador é um super-herói mesmo, né? Além de ele salvar... poder salvar um, ele pode salvar três cachorrinhos ou gatinhos. Então, em relação ao concentrado de eritrócitos, né? Ele é indicado pra anemias em geral. Eu não vou entrar em detalhes o que causa anemia, porque N doenças podem causar anemia. Então, ele é indicado basicamente pra isso. Ele minimiza, então, as reações não hemolíticas. E é ideal, então, né, pra aqueles pacientes que não vão tolerar a sobrecarga circulatória. E como que eu calculo o volume? Você vai calcular basicamente assim. Cada 10 ml por quilo aumenta 10% do VG desse meu receptor. Então, você vai ver quantos que você quer aumentar, né? Você vai ver lá quanto que é o valor ideal que você quer aumentar. E você vai ver quanto de volume você vai transfundir. E daí você vai comprar uma bolsinha com o volume já certinho, né? Lá no laboratório. O plasma fresco congelado, então, ele é indicado já pra outras doenças, né? Vai ser indicado mais pra coagulopatias, pra CID, pra intoxicações por rodenticidas e muitas outras alterações que vai precisar dos componentes presentes no plasma. O volume aqui é de 10 a 20 ml por quilo e você pode repetir, né, se achar necessário, a cada 8 ou a 12 horas. Aqui a taxa, ela aumenta um pouquinho, a taxa de infusão, ela é de 1 a 2 ml por quilo nos primeiros 30 minutos e depois aumenta pra 10 a 20 ml por quilo hora. E, diferente da bolsa total, aqui você faz uma transfusão de ali no máximo 1 hora, então é bem mais rápido. Ah, eu esqueci de comentar aqui dos concentrados de elitrócitos que as taxas de infusões, ela é a mesma lá pro sangue total. Então, vai iniciar com uma taxa baixa de 0,25 ml por quilo nos primeiros 30 minutos e depois você vai aumentar de 10 a 20 ml por quilo hora por no máximo 4 horas também de transfusão. O plasma fresco congelado, ele se mantém viável por até 1 ano quando, né, tá congelado a menos 20 até menos 30 graus Celsius. Vocês também, se vocês for pesquisar depois, vocês vão ver que existe o plasma congelado, né, que seria um plasma que não é mais fresco, que é porque ele passou desse 1 ano, né, então, quando chega esse 1 ano, ele já não é mais plasma fresco, ele vira plasma congelado. Daí, ele vai ter uma menor quantidade desses fatores de coagulação. Então, às vezes, não é muito benéfico para o paciente. E o concentrado de plaquetas, né, ele é indicado para trombocitopenias em geral, né, que seria a diminuição das plaquetas. E também de forma profilática, né, profilática, por exemplo, um cão vai passar por alguma cirurgia que vai ocorrer sangramento, né, uma cirurgia, e que ele tá com as plaquetas baixas, mas não com sinais clínicos, entendeu? Por exemplo, ele tá com 100 de plaquetas, e o mínimo é 200. Ele ainda não tá apresentando sinais clínicos, né, mas ele vai passar por uma cirurgia. Então, a chance de ocorrer sangramento e ele não conseguir fazer homeostasia é grande. Então, você faz de forma profilática esse concentrado de plaquetas. Em relação ao volume, você calcula ali 10 ml por quilo e pode fazer, né, a taxa de infusão de 10 ml quilo hora também por uma hora. Em relação ao armazenamento do concentrado de plaquetas, ele tem que ficar em homogeneização constante, em uma temperatura ali de 20 a 24 graus Celsius, e ele dura no máximo 5 dias. Então, pelo amor de Deus, se você tem uma bolsa de concentrado de plaquetas, ame-a, porque olha, um pouquinho de tempo que ela dura, né, pouquíssimo, e ela é muito importante, né. Então, falando mais que o homem da cobra, mas vamos continuar. Em relação, né, aos grupos sanguíneos, né, a gente sabe, da mesma forma que em humanos, existem diferentes grupos sanguíneos, nos cães e nos gatos, a mesma coisa. Então, eles são definidos ali como antígenos espécie específicos presentes na superfície dos eritrócitos. antígenos, eles normalmente são compostos por carboidratos, lipídios e proteínos, e eles também, esses antígenos, eles também podem estar presentes nas plaquetas, nos leucócitos, nos tecidos e nos fluidos desse animal, né, como na saliva, no soro. Em relação aos anticorpos, os cães, eles apresentam apenas anticorpos adquiridos, né, o que são esses anticorpos adquiridos? Então, ah, o paciente, ele só vai produzir anticorpos contra antígenos de tal grupo no momento que ele passar pela transfusão sanguínea pela primeira vez. Então, por isso que, né, a gente escuta muito de, ah, a primeira transfusão sanguínea nos cães, raríssimo de dar reação. Por causa disso, que ele só apresenta anticorpos adquiridos, né, ele só vai produzir depois que ele entrar em contato. Já os gatinhos, além desses anticorpos adquiridos, eles já possuem anticorpos de ocorrência natural. Sabe-se que por contato com diferentes moléculas, eles acabam, essas moléculas acabam apresentando antígenos muito parecidas com os antígenos presentes na superfície dos eritrócitos. Então, esse paciente cria esses anticorpos. Então, quando ele entra em contato pela primeira vez com esse sangue, ele já vai ter esses anticorpos. Então, a chance de ocorrer reação desde a primeira transfusão nos gatos, ela é muito maior por causa desses anticorpos já existentes. Então, nos gatinhos, quais os tipos sanguíneos descritos, né? São quatro tipos já descritos, que é o tipo A, o tipo B, o AB e o MIC. Ali eu fiz um esqueminha pra vocês, né? Um potinho com a quantidade de sangue ali, pra ficar bem na cabeça de vocês. E o tipo A, ele é o que é mais encontrado nos gatos, né? Então, é uma alta prevalência dos gatos apresentar o tipo A. Seguido do tipo B, que é uma quantidade menor de gatos que apresenta esse tipo. E o AB, ele é considerado um tipo raro. Então, poucos gatos vão apresentar esse tipo. E o MIC, eu botei ali vaziozinho, porque ele foi descrito há muito pouco tempo, e ainda não se tem estudos pra saber a prevalência dos gatos, né? Com esse tipo. Então, eu botei ali vaziozinho, porque não se sabe. O que é importante vocês saberem, né? Tá aqui da parte dos gatinhos de sangue A e B, que é o que vocês mais irão encontrar. É que, por exemplo, você não consegue tipificar. Você está ali no Cávio 10, que você não tipifica esse sangue. Então, você vai transfundir, não sabe se é A ou se ele é B, se é AB ou MIC. Então, você acabou transfundindo o sangue de um gato B num gato A. Pode ocorrer reações transfusionais, mas ela é relatada como uma reação mais branda, né? Que você consegue reverter. Já o contrário, se você pegar um sangue A e transfundir num gato B, as chances desse gato ter uma reação grave e ir a óbito é muito grande. Então, né? O futuro é a gente tipificar esses gatos antes de transfundir, pra evitar essas reações hemolíticas graves. Em relação aos cães, eles têm milhares, não, né? Tem vários tipos sanguíneos. Os que são mais relatados é o da sigla DEA, né? Que seriam os antígenos eritrocitários dos cachorros, né? E ela vai do 1, 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não tem o tipo 2, só o 3, 4, 5, 6 e 8. E o 1.1 é o que a gente precisa ficar de olho nele. Por quê? Porque ele tem o maior poder antigênico e pode causar as reações mais graves nos pacientes que não têm esse antígeno. Então, por exemplo, o cachorrinho tem esse antígeno? Não indica-se transfundir pra um cachorro que não tem esse antígeno, porque a reação pode ser muito grave nesses animais. Nos últimos anos foi descoberto o antígeno DAL, que foi relatado em raças DALMATAS, mas já foi visto em outras raças também. Então, é mais aí um antígeno pra gente ficar de olho, né? Que alguns cães podem apresentar. E o mais louco de tudo aqui que eu acho é que é o quê? O cão, ele nunca vai ter só um tipo sanguíneo. Ele tem uma combinação desses antígenos. Então, um cachorro pode ter lá o tipo, o antígeno 1.1, o 3 e o 6. O outro vai ter 1.2, 3 e 4. E assim sucessivamente. Então, fica difícil a gente tipificar. Então, o meu cachorro pode ter vários antígenos. Então, isso complica um pouco na hora de tipificar. Mas, nos lugares que eles fazem a tipificação... Eu acho que eu falei 500 vezes tipificação, né? Mas fica aí. É... Perdi o raciocínio. Ah, tá. Nesses laboratórios que eles fazem, né? Essa tipificação. Eles normalmente fazem pra esse antígeno 1.1, por causa desse poder antigênico. Daí, eles podem utilizar esse cartãozinho. Que é um teste rápido. Ele é bem fácil de ser feito. Então, ali, vocês podem ver que ali tá o DA1.1, controle positivo, né? Que ali é pra aglutinar, porque ali é positivo. Pra você avaliar ali o teu paciente. Pra você comparar se ele é positivo ou não. Então, ali no primeiro cartãozinho, ele é um paciente positivo. Então, ele tem um antígeno DA1.1. E o segundo cartãozinho é um cão que não tem esse antígeno. Então, se você for transfundir pra um cão que não tem esse antígeno, não vá fazer o sangue que tem. Porque, né? Como eu disse, vai dar reação. Talvez a primeira vez não, porque ele não criou ainda anticorpos pra ele. Pra... Pra esse antígeno, né? Mas as próximas reações podem ocorrer e levar a óbito esse paciente. Um teste que é muito indicado realizar antes de fazer a transfusão sanguínea é o teste de reação cruzada. Que... Gente, o meu cachorro... É o teste de reação cruzada. Eu tive que dar um pause porque a minha cachorra pirou aqui. Mas... Que é o teste de compatibilidade sanguínea, né? Que você vai pegar o sangue do doador e o sangue do receptor e vai testar, fazer duas provas pra ver se dá aglutinação, né? Porque se aglutinar, você não deve fazer a transfusão desse sangue, né? Porque as chances de aglutinar e ocorrer molise, né? Depois da transfusão, é grande. Então, como que funciona, né? A prova maior, você utiliza o plasma do receptor com os eritrócitos do receptor com os eritrócitos do doador. E a prova menor, você vai utilizar o plasma do doador com os eritrócitos do receptor. Se houver essa aglutinação, né? Significa que... tá incompatível, né? Então, não indica-se realizar essa transfusão. E a contraprova seria a utilização do plasma do receptor com os próprios eritrócitos desse receptor, né? Pra ver se não aglutina. Porque às vezes pode aglutinar, então talvez tenha que refazer o teste ou ver se esse paciente não tem alguma alteração nele mesmo, né? Por exemplo, uma anemia hemolítica. Só que assim, você fazer o teste de reação cruzada não significa que o paciente não vai ter reação, né? Porque depois eu vou falar um pouquinho sobre as reações e vocês vão ver que a reação não é causada apenas pelos eritrócitos e é causada por N razões, né? Então só porque você fez o teste de reação cruzada não vai achar que você pode largar o animal ali transfundindo e fazer outra coisa, né? Tipo, tem que ficar monitorando esse paciente. Então uma das grandes dúvidas é quando transfundir, né? Esse slide vai ser mais pra falar um pouco sobre quando transfundir no animal anêmico, né? Porque, por exemplo, o meu animal está com uma alteração de coagulação, né? Você pode fazer porque ele está com essa alteração, né? Não tem nada a ver ali com a anemia, né? Então esse slide vai ser mais pra essa parte da anemia. Então uma coisa que tem que deixar claro é que assim ele não pode tratar o paciente como um número, né? Porque às vezes a gente vê lá o que faz o VG tá um pouquinho baixo não um pouquinho, né? Mas tipo, ah, tá com um valor baixo e a pessoa já entra em desespero meu Deus, vou ter que transfundir. Mas você não pode avaliar só um número, né? Você vai ter que avaliar todo o contexto. Então você tem que associar ali as alterações laboratoriais, né? Então o hematócto, as hemoglobinas os eritrócitos e associar se esse paciente tá apresentando sinais clínicos de anemia. Então normalmente os sinais clínicos são ele tá muito apático, né? Aquele cão que ele é faceirinho e daí do nada ele começou a ficar muito tristinho, né? O outro documento que ele tá muito triste. ou um paciente que ah, antes ele corria maratonas agora ele corre dois metros e já tá cansado. É óbvio que você vai também ter que diagnosticar sei lá, se ele não tem outra alteração que tá levando a isso, né? Às vezes não é anemia é, sei lá, uma alteração cardíaca. Você avaliar se as mucosas estão pálidas, né? No animal anêmico ela tende a ficar bem pálida. Esses animais eles aumentam frequência cardíaca e frequência respiratória pra compensar, né? Essa falta de de eritrócitos e consequente oxigênio, né? Então você vai ver um aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Esses animais normalmente vem com queixa de anorexia porque ele tá ele não tem oxigênio ele tá quem já teve anemia sabe o quão chato é, né? Você fica parece assim que você quer deitar na caminha ali e ficar ali pra sempre. Então com o cachorro é a mesma coisa, né? Ele não quer ficar gastando o único oxigênio que ele tem pra suas células sobreviver. em relação à idade, né? Que eu trouxe aqui é que assim a a a a distribuição de oxigênio ela não é só definida pela quantidade a gente desculpa o meu cachorro mas enfim é não é só definida pela quantidade de hemoglobina que esse meu paciente tem, né? Porque depende também do débito cardíaco por exemplo quando tanto que quando o a hemoglobina está diminuída esse animal vai compensar aumentando o débito cardíaco e consequente a frequência cardíaca e respiratória mas se por exemplo eu comparar o meu cachorro idoso com o meu cachorro jovem o cão idoso às vezes ele não vai ter uma homeostasia homeostasia não como que eu posso falar? Ah, ele não vai conseguir manter esse débito cardíaco da mesma forma que um animal jovem, né? Então às vezes nesse cão idoso eu vou ter que transfundir antes do que no cão jovem por causa disso né? da debilidade dele em manter esse débito cardíaco e manter esse manter essa distribuição de oxigênio e por último que eu trouxe meu Deus se eu confundir muito vocês nessa parte da idade vocês podem me perguntar depois, tá? E por último ah, você não sabe eu não sei Thaís eu não sei eu não sei se eu transfundo o que você pode fazer? Lactato porque num estudo feito em 2010 em cães com anemias crônicas eles dosaram lactato e viram que animais que tinham uma maior concentração ali em torno de 5.1 milimols por litro foram a óbito em contrapartida os cães que tinham um valor mais baixo ali em torno de 2.9 foram sobreviventes então você pode lançar a mão também desse lactato se você tiver dúvida né? Então se o lactato tiver muito aumentado óbvio que você vai avaliar com as outras alterações né? Porque a gente sabe que o lactato pode aumentar por outras doenças né? então é importante você se você não souber e quiser lançar a mão se tiver dinheiro sobrando tutor autorizar e quiser fazer um lactato você pode também associar isso pra saber quando transfundir então tá eu decidi transfundir deu tudo certo fiz meu teste de compatibilidade vou transfundir lá beleza vou monitorar esse meu paciente então o que você vai fazer? vai avaliar a frequência cardíaca frequência respiratória temperatura retal avaliar as mucosas o TPC e avaliar o animal num todo né? porque vocês vão ver depois alguns sinais de reação que é de reação na pele mesmo né? e nos primeiros 30 minutos que é aquela taxa mais baixa que você faz você pode avaliar a cada 5 minutos esses parâmetros e depois você desses 30 minutos você pode fazer a cada 15 minutos né? de cada veterinário uma coisa que eu quis trazer aqui é que em alguns estudos demonstra que até o fim da até o fim da transfusão a temperatura retal ela pode aumentar até 0,7 graus celsius e às vezes isso algumas pessoas podem interpretar de forma que seja de reação porque ah, o paciente estava lá com 38 graus daí do nada você está monitorando né? óbvio que ele não vai aumentar de forma super rápida né? vai aumentando devagarinho e do nada aumentou até o final a pessoa acha que ele sofreu uma reação mas não né? porque ele está melhorando você espera que ele melhore né? então vai diminuir frequência cardíaca a frequência expiratória e também o TPC né? porque o animal espera que ele melhore né? você está fazendo essa transfusão para que ele né? estabilize eles podem apresentar né? as mucosas rosas e você vai observar que o animal vai ficar alerta né? aquele animal que estava lá tristinho cabeça baixa tudo que ele precisava era um sanguinho ali na não só vê você vê você vê às vezes o animal volta a comer levanta fica faceiro quer arrancar acesso é uma desgraça ah e para quem não sabe a transfusão é feita ali no acesso venoso mesmo né? a gente faz ali na na cefálica faz o acesso não é um acesso só para ele né? se ele precisar de fluido terapia você vai fazer outro acesso só para fluido né? e você vai fazer essa transfusão ali e ficar monitorando ele e para finalizar eu vou falar um pouquinho das reações transfusionais eu não vou conseguir falar sobre cada uma né? porque são muitas reações que podem ocorrer mas eu trouxe aqui alguns sinais clínicos para vocês ficarem ligados caso vocês observem um animal que está transfundindo então o animal começar a ficar com depressão apresentar tremores musculares hipertermia começarem com agitação ali eu esqueci uma vírgula mas ignorem começarem a vocalizar apresentar pulso fraco por causa de uma diminuição da pressão taquipineia que seria o aumento da frequência respiratória para quem não sabe dispineia ficar com uma dificuldade para respirar taquicardia ou bradicardia né? e a taquicardia seria o aumento da frequência cardíaca e a bradicardia uma diminuição só que ali né? como eu falei com a transfusão sanguínea tende a diminuir a frequência cardíaca e a frequência respiratória mas não causar bradicardia ou bradicneia né? voltar para o valor de referência normal né? então tem que saber diferenciar o que é uma bradicardia do valor de um animal estava taquicardico antes da que a reação ele normalizou do que ah, ele estava taquicardico só porque abaixou você achou que ele está bradicardico entendeu? mas não tá normal a cialorreia que seria uma salivação excessiva vômitos diarreia ele pode apresentar angiodema que seria esse edema ali na face ou pode ser em outro local igual que ta aqui na fotinho esse é um angiodema pode apresentar urticária que seria aquelas bolinhas assim pode ser ai quando vocês tem um preço alérgico você vê aquelas bolinhas pode ser bolas grandes menores pode ser pelo corpo no rosto em qualquer local e prurido que seria a coceira esses três últimos sinais ele é mais comum nas reações de hipersensibilidade o animal pode ter parado a cardiorrespiratória pode ser o único sinal da reação por exemplo o animal estava normal do natiu parou pode ser o único sinal e também pode ir a óbito seria mais um sinal clínico seria já o fim dele e aqui eu trouxe duas tabelinhas para vocês verem a quantidade de reações que podem ocorrer a gente consegue separar em reações imunológicas e das não imunológicas que podem ser agudas ou tardias então em relação às imunológicas que a gente pode observar é a hemólise e a tardia também seria a hemólise que é a destruição das emassas hipersensibilidade que seria uma alergia as não hemolíticas febris e a tardia a hemólise tardia ou a púrpura pós-transfusional essa púrpura ela é bem rara mas eu trouxe só na tabela para vocês saber que existe e ali as não imunológicas são 500 doenças 500 reações quer dizer então hemólise não imunomediada hipervolemia é uma reação contaminação bacteriana que pode acontecer de forma mais fácil principalmente se você utilizar não estocar de forma adequada essa bolsa coagulopatias e trombos toxicidade por citrato isso aqui é para acabar com o veterinário porque assim ele não tem reação contra nada mas o bendito é alérgico ou se intoxicou pelo anticoagulante da bolsa daí provavelmente você vai depois eu vou falar o que você tem que fazer quando tem uma reação mas as próximas transfusões você vai ter que trocar o anticoagulante se você descobrir que a reação foi pela toxicidade por citrato porque é difícil porque ali são sinais inespecíficos no momento que você estiver passando pela reação é complicado você dizer é por isso ou é por aquilo pode ter hipotermia hipofosfatemia hipercalemia e também tromboembolismo pulmonar e das não imunológicas tardias seria a transmissão de doenças infecciosas e a hemossiderose que é mais rara mas é descrita e como que é feito o tratamento dessas reações como eu não vou conseguir falar de cada uma porque cada uma vai apresentar um tipo de sinal mas cada animal é cada animal ele pode apresentar qualquer sinal então se você observou qualquer sinal e você não está achando certo você tem que interromper essa transfusão imediatamente porque quanto mais sangue transfundir maior essa reação tacar fluido nesse paciente para tentar metabolizar para essa transfusão e também porque vocês vão ver que às vezes essas reações podem diminuir pressão arterial então vai ter que manter talvez fazer prova de cargas usar medicações para aumentar essa pressão e algumas medicações que são utilizadas ali na emergência seria a dexametasona principalmente para as reações hemolíticas e de hipersensibilidade a gifnidramina que ela é um antihistamínico ela seria indicada no caso de reações de hipersensibilidade aquelas reações de angiodema prurido e a furosemida ela é indicada também para auxiliar porque ela vai fazer vasodilatação e aumentar a perfusão renal então vai ajudar principalmente na reação hemolítica mas eu nunca acompanhei uma reação transfusional então não tenho experiência nenhuma para falar mas o que eu faria no momento seria interromper a transfusão entrar em desespero daí provavelmente se ele não estiver na fluido manter botar na fluido e tacar a dexametasona por mais que algumas reações não é indicada a utilização da dexa mas é difícil você dizer por que que a paciente está sofrendo essa reação então eu utilizaria não sei qual seria a conduta de cada um se alguém já acompanhou uma reação transfusional e quiser ir depois discutir porque é sempre como eu nunca acompanhei eu não tenho muito base para falar disso eu queria agradecer essa era a palestrinha espero que vocês tenham entendido se vocês tiverem dúvida vocês podem mandar um e-mail ou mandar um whats não tem problema vou responder se eu souber se eu não souber eu também posso pesquisar e se vocês já acompanharam quiserem conversar trocar uma ideia vocês também podem entrar em contato estou aberta a dúvidas e espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar foi um pouquinho do que é transfusão como a gente faz a colheita um pouquinho de cada coisa se a gente for falar dá horas para a gente ficar conversando aqui sobre a transfusão é isso muito obrigada a todos que ficaram até aqui e a gente se vê por aí por aí que ficaram que ficaram até aqui Obrigado.